Número moras infecção respiratório águida ispa no diaré resista-ás e a centro saúde Aileu Vila, município Aileu, da do Cirecne registrado durante 4 de janeiro e maio, Tinangne. Número moras infecção respiratório águida ispa no diaré atos ia tornuluras intolú, meumonia atos hat nenuluras ingida, moras culit atos lima lima nuluras ingat, inclui moras iras selotan. Caso hirak nem impacto, o cirará-hung no mudança clima nem sempre acontece. A Ita, Maitoia, fulantou minha lara, fulantou minha lara, a Ita consegue resistir a morte no diaré, a centro saúde, né? O mesmo que infecção respiratório, ispa, segundo, te bem aputa, e tu e fale moras culit, tu e fale moras neumonia, e tu e fale moras, hipertensão, hipertensão alta. Além da, no centro saúdico Aileu Vila, mostra resisto, moras dengue na ingrua, nem bem afetado, nem bem recuperado ou não. É, moras dengue no moras iras selotan, mas a Ita, Maitoia, lá, é lá, a promoção saúdica, os lorunos e o cigarro, tudo a tudo, prevê no moras iras, nem incluímos moras dengue. É, especial para moras dengue, eu sei que te halamos no fogo, ele vai arredores nebem, mas a gente tem paciência nebem, mas a gente tem que ter que ter o dengue, incluímos o movimento lá, então, como a gente tem o maluco, né? Nós vamos fazer o mercado, então, estamos a halar o fogo, né? Arredores nebem, mas a gente tem que ter que ter o dengue, e a gente tem que ter o dengue, nós vamos ver, é... A questão é quando vai morro que a Centro de Saúde refere, se o Centro de Saúde não confirma, é morro que seja suficiente onde atende o paciente, se irá. O seu município é de Otome Fernandes, Arte Tele.